A vida é a verdadeira novela Eu já tô pra somar, eu não sou de correr Altos e baixos faz parte, eu busco equilíbrio Hoje chove, amanhã vai ter sol Se o final eu posso escrever Posso te revelar, vou ser muito feliz com você Pode trazer arroz, matinha pra amarrar Repara tudo que a gente vai casar Você é diretriz, tudo que eu sempre quis Vem comigo ser feliz Pode trazer arroz, matinha pra amarrar Repara tudo que a gente vai casar Você é diretriz, tudo que eu sempre quis Vem comigo ser feliz A vida é a verdadeira novela Da minha vida sou ator principal O adjuvante vai pintar todo dia Pra me levar pro bem ou me levar pro mal Mais um pouco da realidade Plantando tudo que quero colher Aonde se tem menos idade Eu já tô pra somar, eu não sou de correr Altos e baixos faz parte, eu busco equilíbrio Hoje chove, amanhã vai ter sol Hoje chove, amanhã vai ter sol Se o final eu posso escrever Posso te revelar, vou ser muito feliz com você Pode trazer arroz, matinha pra amarrar Prepara tudo que a gente vai casar Você é diretriz, tudo que eu sempre quis E vem comigo ser feliz Pode trazer arroz, matinha pra amarrar Prepara tudo que a gente vai casar Você é diretriz, tudo que eu sempre quis Vem comigo ser feliz Pode trazer arroz, matinha pra amarrar Prepara tudo que a gente vai casar Você é diretriz, tudo que eu sempre quis E vem comigo ser feliz Até a próxima E vai comigo ser feliz Você é diretriz, tudo que eu sempre quis